Bora falar agora sobre o Palmeiras, que reforços o torcedor alviverde pode esperar para a próxima temporada. Já dá para cravar que nomes como os de Gabriel Jesus estão descartados. E a própria presidente Leila Pereira foi a responsável por fazer esse comunicado. Ela disse, abre aspas, enquanto eu for presidente do Palmeiras, esquece esse negócio. Não existe nome de peso. Estamos lutando pelo tricampeonato brasileiro e conquistamos todos esses títulos com o nosso elenco, que é forte. O torcedor pode ter certeza que não vem nenhum desses nomes famosos, essas grandes estrelas que jogam só com o nome, fecha aspas. O que a Leila quer fazer com esse discurso? Primeiro, fortalecer os atletas que lá estão. O Palmeiras disputando o título com o Botafogo do Campeonato Brasileiro não pode se ver envolvido em muitas especulações de atletas sob o risco de criar uma instabilidade dentro do próprio elenco. Sobre Gabriel Jesus, por que esse nome que vira e mexe é especulado que está completamente fora dos planos? Por causa das questões financeiras. A Leila está afirmando que se reeleita, a eleição acontece nas próximas semanas, ela vai manter a austeridade financeira. Apesar de o Palmeiras ter conseguido uma série de receitas novas, fechou os sete primeiros meses do ano com 748 milhões de reais de receita, vem aí um novo recorde de arrecadação ao viver. Gabriel Jesus ganha 6 milhões e meio de reais por mês. Custou ao Arsenal 52 milhões de euros. Números completamente fora da realidade do Palmeiras ou de qualquer clube brasileiro. Só para completar, se Gabriel Jesus é considerado algo fora da realidade, sigo insistindo de que o Palmeiras tem a intenção de fechar com o Gabigol, atacante pedido por Abel Ferreira. E aí E aí E aí